Quem enlouqueceu o homem na cama, de verdade, faz ele pirar no seu sexo? Eu vou te mostrar duas dicas aqui que mudam completamente a sensação prazerosa do homem na cama. Uma delas é o que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, é como você gostar de chupar o homem com prazer. Eu não tô dizendo pra você chupar ele, pra dar prazer pra ele. Como você realmente amar chupar o homem. Isso vai te ajudar muito a chupar o homem com mais qualidade, vai dar um empurrãozinho. E também vai te ajudar a principalmente gostar de chupar ele. E outra, algo que o homem realmente gosta quando está transando com a mulher. Meu nome é Diego Muda Vidas, especialista em sexualidade e relacionamentos. Já tô há oito anos trabalhando com isso aqui. Então peço uma coisa antes da primeira dica, que é, deixa o seu like. Isso ajuda muito o YouTube a recomendar o vídeo do YouTube pra gente seguir aqui com o vídeo. Tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, tá? Eu vou te ensinar como primeiro enlouquecer o homem na cama. O homem, ele prefere muito mais que ao invés de a mulher tirar a calcinha, puxe ela pro lado. E o que você vai fazer no sexo com o homem? Essa frase mata a pau. Quando ele for transar contigo, você vai falar pra ele o seguinte. Não, não, pera. Pra que tirar a calcinha? Eu só puxo ela pro ladinho. E dá um sorrisinho. Cara, isso é algo extremamente poderoso. Quando a mulher fala pra ele não tirar a calcinha, só puxa pro ladinho. Só puxa pro ladinho, quero ver. Cara, isso enlouquece o homem. Fazer com que ele puxe pro ladinho é algo que o homem adora, adora. E você pode usar isso simplesmente pra deixar ele louco na cama. Segunda dica é pra você chupar o homem. Chupa ele com mais prazer. Porque o homem, ele sente tesão quando ele vê que a mulher gosta de chupar ele. E quando a mulher fala pra ele assim, ó. Eu não tô chupando teu pau por tua causa. Eu tô chupando porque eu amo. Eu amo mesmo. Eu sinto tesão. Só tá chupando aqui, eu fico toda molhada. A mulher que gosta de chupar muito, o homem adora. Então como é que você vai começar a chupar? Eu sei que tem muita mulher que chupa pra dar prazer pro homem. Outras nem gostam tanto. Que é, assista filme pornô. Isso mesmo. O filme pornô vai te ajudar a gostar de chupar. Mas veja pornô de sexo oral. Tem vários filmes pornôs legais de se ver que são mais sensuais. Procura sensual, erótico sensual, pornô sensual. Você vai ver que tem algo que vai te ajudar a gostar mais. Eu lembro quando eu era novo, eu era como muito homem quando eu era novinho. Eu tinha meio que, não nojo, mas eu tinha meio que receio de chupar pra ir pra aquela mulher. Eu era novinho, eu ia chupar, eu não tava acostumado. E o que me ajudou também sobre isso foi eu começar a assistir filme pornô. Me ajudou muito a ter gosto por chupar. Uma amiga minha conversando comigo falou a mesma coisa. Diego, eu vi o filme pornô e isso me ajudou muito a chupar. E ela fala que se ela pudesse, ela ficava só chupando. De tanto que ela não ia chupar. Isso ajudou ela muito nisso. Então isso pode ajudar você a chupar melhor o homem. Saber como chupar, observar bem como a chupar. É claro que o filme pornô é dedicado ao homem. As mulheres ali, eles quebram com a tabela, chupam o pau do homem. De uma forma que realmente dê prazer pra eles. Então observe os filmes pornô, você vai aprender muita coisa com o filme pornô. Porque é voltado pro homem. O prazer do homem é o filme pornô, basicamente. Outra coisa, eu tenho um conteúdo meu prático com 40 formas de enloquecer o homem na cama. Eu ensino uma técnica de sentada que eu nunca vi na internet ninguém ensinar. Eu ensino técnicas de palavrões e xingamentos que enloquecem o homem na cama. Você vai aprender técnicas de boquete, técnicas de sentada, técnicas de como fazer pro homem sentir prazer através dos estímulos das zonas erógenas. Por quê? Porque tem várias partes do pau do homem, secretas eu diria, que poucas mulheres conhecem que realmente geram um tesão imenso no homem. E claro, uma mulher boa de cama gera muitos pontos no homem. Porque uma mulher que ele transa e não é tão boa assim, ele para de ligar no dia seguinte, ele não manda mais mensagem. Eu quero que você seja a mulher que vai reerguer a sua chama do relacionamento de novo. Se você é casada, esse conteúdo vai deixar o seu marido louco. E se você tá ficando com o cara, seja a mulher mais foda na cama que ele já teve. Ele nunca vai encontrar uma igual. Você vai pensar em você. Até porque nós homens, quando estamos ficando com uma mulher nova e a outra foi muito melhor na cama do que ela, a gente pensa nela. Por quê? Porque o homem compara as mulheres rapidamente. O homem compara mais do que a mulher. Se tu quer ter acesso a esse conteúdo privado, infelizmente não posso divulgar essas técnicas aqui no YouTube, porque eu vou ser privado, aí meu canal já era. É só clicar na descrição do vídeo que eu vou deixar o link do conteúdo ali no privado. Ali no comentário e também na descrição. Tá bom? Você terá acesso de um ano e pode optar em ter acesso vitalício dele também. É só clicar ali e escolher o teu acesso. É só clicar ali e escolher o teu acesso.